26. A criação do Kurdistão independente é uma das questões geopolíticas latentes no Oriente Médio. Os kurdos que habitam a região, a referida região, formam a população de cerca de 24 milhões de habitantes. Sobre a questão kurda, pode-se afirmar que A. O governo de Saddam Hussein, consolidado em 79, descentralizou o poder no Iraque, favorecendo chitas e kurdos. Difícil pensar em descentralização quando fala de Saddam Hussein. B. Os kurdos iraquianos conseguiram estabelecer um regime autônomo? Não, não conseguiram. C. O Irã e a Síria adotam políticas de integração social das correntes separatistas kurdas? Seria bom, né, Pris? Se fosse verdade, seria ótimo. D. As maiores comunidades kurdas habitam a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria, vivendo em áreas contínuas, mas separadas por fronteiras políticas? D. Exatamente. Tanto é que um dos pontos que faz com que, por favor, faz com que não exista o Estado, né, porque a nação existe, mas o Estado do Kurdistão é porque esses países citados, mas a Armênia precisaria ceder parte dos seus territórios para fazer com que tivesse ali um governo central, algo que eu acho muito difícil acontecer. E aí, na Arábia Saudita, uma corrente radical, kurda almeja criar um Estado kurdo unificado? Na Arábia Saudita nem tem essa influência, né, então a gente acaba eliminando aqui a E, então, gabarito D. Perfeito. Falei que vinha o Oriente Médio? É, certíssimo. Eu imaginei que, sinceramente, eu achei que viria alguma coisa Israel-Palestina, mas pelo menos viria alguma coisa de Oriente Médio. Isso aí.